Fala pessoal, Bruno falando aí gente Trazendo mais uma novidade pra vocês Que é o Dream League Sócia 2017 O jogo pesa 305 MB total Dá pra você jogar sem internet aí E vamos conferir Pra ver como que o jogo está, beleza pessoal? Vamos lá então Aqui o menu pode ver que está bem parecido Mais bonito do que antes Aqui temos configurações PK de líder, recordes Crédito, conquistas E dá pra jogar online Meu clube, transferência Vamos fazer um jogo aqui então Vamos entrar aqui numa partida É bom que você pode continuar jogando Sem internet aí na boa Né, isso aí é bem legal Aqui o começo do Do jogo, como você pode ver Vamos esperar carregar aí Eu joguei um pouco já, o jogo já está Bem mais otimizado Os toques, tá legal Se você apertar e segurar o botão de marcar Ele vai em cima da bola agora Não sei se no outro fazia, entendeu? Mas já é bem legal É uma coisa que eu não gostava muito Pra chutar você ainda tem que mirar, né? Pra poder chutar Vamos tentar fazer um gol aqui logo de cara Aí, ó Um golzinho Vou deixar aqui as comemorações Pra você poder ver como que tá Olha lá, ó O gráfico tá bem bonito, né? Tá parecendo o Fifa de antigamente Que ele era meio desse jeito, entendeu? O de PC Aí tá evoluindo E o lançamento aí O link vai tá na descrição Pra você baixar, tá? Vai ter tanta versão Da Google Play Como uma versão aí Se não for compatível na Google Play Vai ter um link Pra você poder baixar aí Vamos lá Tem comentário Vou deixar baixo o comentário aqui Pra não atrapalhar na gravação Ó, só apertar e segurar agora Ele vai pra marcar, tá vendo? Não lembro se nos outros Fazia isso Mas nesse aqui tá fazendo Ó, se aperte seguro Ele vai Devagarzinho Mas vai, né? Pra marcar Isso é bem legal Que era uma coisa Que eu não gostava muito do outro, entendeu? Vamos lá Se der alguma engasgadinha aqui É porque eu tô gravando a tela, tá? Porque o jogo ele roda de boa Sem problema nenhum Vamos lá Lá em cima vai, né? Ah, velho aqui em cima Oxi O goleiro pegou Olha lá O goleiro pegou fora da área Ó Vamos lá, hein? Tentar fazer um gol de falta aqui Ó, tá bem legal Tá vendo? O gráfico Se continuar evoluindo assim Vai ficar bem legal Ó, para mirar Pro orçamento Só rodar a câmera Se eu já sei Uhra Pra fora Foi um belo chute Ao replay Vamos lá Pode acontecer que tenha Algum tipo de bug, né? Porque esse aqui é a primeira versão ainda Então é sempre esse mesmo Uh, chutei pra fora O gráfico tá bonito Tá bem legal Tá bem divertido Ó No comando Pegou, bateu Chutou que nem A avó dele Vamos lá, time Apertei aqui Ó Isso tá legal Tá vendo? Não sei se tinha no outro Tem como você apertar e marcar Ó, ele vai pra cima Então ajuda, né? Os toques ainda tá meio Acho que eles vão ter que dar uma calibrada Porque os toques não tão muito certos ainda Vamos ver se bota muita força A bola não chega Vou chutar de fora Vai chutar de fora da área Ó, defesaça do goleiro Ó No comando, hein? É, dá pra você jogar local contra outra pessoa Ele é bem legal também Se tiver aí você e seu amigo Você pode jogar aí via Wi-Fi com ele Sem precisar de internet Ô, o goleiro pegou, mano Tá bem legal o jogo Vamos chutar daqui, hein? Nossa senhora Dele Engraçado esse jogo Parece que ele foi lançado em cima do outro Entendeu? De 2016 Eles só mudaram lá E botaram pra 2017 Mas é outro jogo, entendeu? As mecânicas Tem bastante coisa diferente Você que joga New League aí Em 2016 É, dava pra marcar Você apertando o botão de correr Ou não? Deixa nos comentários aí Eu vou dar uma mudada na câmera aqui Ó, tá na TV Eu posso botar aqui A de gol E a lateral Vou deixar na lateral Pra vocês verem como que tá também Essa aqui é a mais comum, né? A mais usada Mas eu gosto de usar a outra Acho que a outra é mais legal Mas vamos nesse segundo tempo assim Tentar fazer uma falta aqui, ó Pra vocês verem como que tá Ó, mano Caralho Então, se dá pra marcar ou não Apertando o botão de tocar, entendeu? Porque aqui tá fazendo isso aí agora Se você aperta e segura Ele vai em cima do cara Pra correr Você tem que botar pra frente Mesmo esquema Acho que dá pra liberar também, né? Tocando na tela Vamos, meu filho Corre Vou tentar cruzar uma bola aqui É Eu sei que com o tempo Se eles continuam atualizando Melhorando Dá pra deixar esse jogo aqui Show de bola Só a parte de não precisar de internet É bem legal Porque você pode tá aí Numa fila de um ônibus aí Né? Esperando Pra pagar uma conta Né? É bem legal Eu sou bom em futebol, hein? Mas esse daqui eu sou Bem ruimzinho Eu vou jogar bastante pra treinar aí Quem sabe eu não faço um ao vivo aí Com Jogando com os inscritos aí Né, não? Vai, 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 vai Porra, mano Tem que melhorar esse time aqui Que tá Tá zoado É, é muito fácil Aí Agora, hein? Os goleiros aqui são bons pra caramba Ó, louco, mano Olha lá Deixa eu cruzar quase fiz o gol Ó, gol de cabeça, hein? Não Ó, louco No pé do cara Vocês podem ver que tem algo que dá uma queda de fêmea Que nem aqui Agora você pode reparar Aqui tá de boa Né? Então acho que isso aí eles vão arrumar também Né? Pro jogo ficar rodando liso E é isso aí Foi o jogo, pessoal Se vocês gostou aí Compartilha Assina o canal Deixa um gostei Comenta aí Se você achou que tá diferente ou não Eu achei que ele tá mais bonito Mais bem feito Entendeu? Os gráficos dele A jogabilidade já tem que dar uma acertada Em algumas coisas aí Mas nada que Com o tempo não seja arrumado Beleza? Então Falou Tchau Tchau